Me chama que eu vou! Vamos erguer, vem com a gente, é carnaval O Império da Ufa ou Vida Geral Lá no corpo, claramente, essa vontade de vencer A bandeira da esperança Vamos erguer, vem com a gente, é carnaval O Império da Ufa ou Vida Geral O Bandeira de Leite da Boa Pega Entre rios e serras, nasceu Belém Reclanço de riqueza naturais Camino, nas vilas gerais Troquei-nos com vestido, a capital Gana de açúcar, água, fente e café E o comércio, gente, o comércio Floreceu na região, três estandartes, um só No balanço do bem, a saudade que vai A cultura do hotel se manifesta E o progresso chegou para expandir O sábio é boa, já teria logo aí O balanço do bem, a saudade que vai A cultura do hotel se manifesta E o progresso chegou para expandir O sábio é boa, já teria logo aí Cinema! Cinema é destaque mundial Golf é, tacada de equite A emoção do futebol Unindo o pobre e a elite Emancipação, vitória, a conema Todo mundo é, a faz a bailar Mistura de raças, coragem e glória O todo canto, pousa a história A beleza, a beleza, a beleza feita a mão A fé que segue, vem o Maria Nosso legado, nosso brazão Abençoado, as águas desse chão Tá no corpo, tá na mente, essa vontade venceu A bandeira da esperança Vamos rever, vem com a gente É carnaval, o império da uva Ou vida geral Tá no corpo, tá na mente, essa vontade de vencer A bandeira da esperança Vamos rever, vem com a gente É carnaval, o império da uva Ou vida geral O bandeirante desbragou a terra Tá entre reis e serras, mas é o Belém Recanto de riquezas naturais Caminho do ouro, das Minas Gerais Eu tenho um destino, a capital Tá na cançua, água tem de café Mil comércios, coleção na região Três estandartes no seu coração Vem agora, vem agora No palanço do trem, a saudade que vai A cultura do hotel se manifesta E o progresso que chegou pra expandir O saber boa já perdia logo ali No palanço do trem, a saudade que vai A cultura do hotel se manifesta E o progresso que chegou pra expandir O saber boa já perdia logo ali O cinema é destaque mundial O fiel, tacada de requinte A emoção do futebol Unindo o pobre e a elite Emancipação, vitória Comemorar, o lorinho do céu Asas a bailar Mistura de asas, oragem e glória Por todo canto, pulsa a história Suba, beleza, feita a mão A fé que segue em Guamaria Nosso legado, nosso brazão Abençoado pelas águas de chão Tá no corpo, tá na mente Essa vontade de vencer A bandeira das crianças Vamos seguir Vem com a gente, é carnaval Meu império da uva Com vida geral Tá no corpo, tá na mente Essa vontade de vencer A bandeira das crianças Vamos seguir Vem com a gente, é carnaval Meu império da uva Com vida geral É desse jeito